Iniciamos com o quadro Você Sabia? que te deixa informado sobre curiosidades das várias unidades da EPAGRE de Santa Catarina hoje falamos da estação experimental de caçador insetos, aranhas, escorpiões é, ao todo são mais de 10 mil exemplares tudo isso faz parte do museu entomológico o acervo é considerado um dos mais importantes do Brasil Você sabia que a EPAGRE tem um dos maiores museus entomológicos do estado de Santa Catarina? Meu nome é Janaína e vou contar um pouquinho da história do museu para vocês Esse acervo tem em torno de 10 mil exemplares de insetos atrópodes no geral, aranhas, aracnídeos, escorpiões e tem aproximadamente 35 anos Essa coleção que nós temos no acervo aqui da EPAGRE, estação experimental de caçador ela permite que estudantes de escolas da região façam seus estudos assim como estudantes de universidades de áreas afins à área agrícola Nós utilizamos toda essa coleção também para informar aos visitantes dos insetos que são benéficos ao homem e à natureza aqueles que também podem transmitir doenças ou aqueles que são pragas na agricultura Ela é utilizada também nas nossas pesquisas aqui na EPAGRE onde nós pesquisamos, além das pragas, que são das lavouras e de pomares e também os seus inimigos naturais E uma curiosidade, vocês sabiam que muitos insetos têm a capacidade de se camuflar? Como é o caso do bicho-pau E tem alguns insetos que têm a capacidade de imitar outros animais como é o caso da borboleta-coruja que ela imita uma coruja para poder escapar dos seus predadores O acervo está aberto para visitação de estudantes e para a comunidade em geral Basta fazer um agendamento pelo fone 49 3561 6813 ou pelo e-mail janapereira.epagre.sc.gov.br Música 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 Música